FAKE NIGA FAKE NIGA TODOS QUEREM FIRE Pensei que não vejo aqui não to creio FAKE NIGA TODOS QUEREM FIRE Pensei que não vejo aqui não to creio Querem FIRE SENTO FIGHT To bem crack Vim pro droga São craques Querem FIRE Querem FIRE Querem FIRE Enquanto entro nessa merda são remates Saem todos os tipos toa da deage Consegue bala por que fele de ta crack Ou sou crack Estou bem crack Enalo todos querem FIRE Enquanto entro tudo to em 13 nights Everyday Good night O que me ta trancado eu acho num teu hit Fala de mim mas não quero que tem vida FAKE NIGA TODOS QUEREM FIRE Querem FIRE Tá a pensar que não vejo aqui não to crack Não to crack Estes FAKE NIGA TODOS QUEREM FIRE Tá a pensar que não vejo aqui não to crack Querem FIRE TENTO FIGHT 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 Como é barra eu te piso, sou apellido desse game Mete o pilho no meu nome, sou do gueto 100% I'm so, é nosso tempo, queres fight e não to atendo Querem fight Fake nigga todos querem fight Ta a pensar que um gajo aqui não to cravo Esses fake nigga todos querem fight Ta a pensar que um gajo aqui não to cravo Querem fight Sento fight Sento fight Com bem crack Tipo droga Querem fight Querem fight Querem fight Querem fight Lazy 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 Legenda por Sônia Ruberti